Fala pessoal, golzaço na área e chegando para falar sobre a Copinha 2022, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você vai saber aqui agora todos os clubes que vão disputar a competição, regulamento, grupos e muito mais. Fica até o final para você não perder nada. Se não for inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações e não esquece também de deixar aquele like que vai ajudar demais, é de graça e fortalece aqui com golzaço, hein? E bora falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. A Federação Paulista de Futebol divulgou o regulamento, os grupos e os clubes da Copinha 2022. Agora vamos contar para vocês tudo sobre a maior competição de base do futebol brasileiro. Antes dos clubes, regulamento e também dos grupos da Copinha, vamos trazer para vocês os detalhes sobre as transmissões dos jogos. As transmissões ficarão a cargo da Sport TV, da plataforma Paulistão Play, da Federação Paulista de Futebol via Eleven Esportes e também do YouTube da Federação. Há também a possibilidade da Rede Globo passar as partidas finais da competição. Na primeira fase, são 128 equipes que foram divididas em 32 grupos, cada grupo com 4 equipes cada. As duas melhoras de cada grupo avançam para o mata-mata da competição. E aí por diante, segue em jogos únicos até chegar na grande decisão que, como sempre, será no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Vamos trazer agora para vocês os grupos e, consequentemente, os clubes da Copinha 2022. Assim como também as setes. O grupo 1, que vai acontecer em Votuporanga, terá a Votuporanguense, o Bahia, o Monte Azul e o Atlético Mato Grossense. Já no grupo 2, que vai ser realizado em Tanambi, terá o Tanambi, Vila Nova de Goiás, Guarani e a Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. Já no grupo 3, em Bálsamo, terá Mirassol, Esporte Recife, Taguatinga e Confiança. O grupo 4, que vai ser realizado em Lins, terá a Linense, Atlético Mineiro, Andirado Acre e Desportivo Aliança do Alagoas. No grupo 5, de Franca, terá a Francana, o Juventude, a Ponte Preta e o Confiança de Sapé da Paraíba. O grupo 6, de Matão, terá a Matonense, Fluminense do Rio, Fast Club e a Jacuipense da Bahia. Já no grupo 7, de Cravinhos, terá o Comercial, de São Paulo, o Criciúma, o Nova Iguaçu e a equipe do Chapadinha do Maranhão. O grupo 8, que vai ser realizado em Araraquara, terá o time da Casa Ferroviária, além dela o Santos, o Rondoniense e o Aperário de Ponta Grossa. O grupo 9, que vai ser realizado em Iacanga, terá o União Iacanga, o Santa Cruz de Recife, Novo Horizontino e União ABC do Mato Grosso do Sul. O grupo 10, em Jaú, terá o 15 de Jaú, o Grêmio, o Castanhal e o Misto de Cuiabá. No grupo 11, de São Carlos, terá o São Carlense, América Mineiro, São Carlos e Falcão. Clássico aí de São Carlos, hein? No grupo 12, em Araras, terá a União São João, Atlético Paranaense, Velo Clube e o Taquaru Sul do Tocantins. O grupo 13, de Guaratinguetá, terá o Mantiqueira, time da Casa, o Vitória da Bahia, 15 de Piracicaba e São José. O grupo 14, de Tabaté, terá o Tabaté, Botafogo do Rio, Petrolina e a Aparecidência de Goiás. O grupo 15, de São José dos Campos, terá o São José, a equipe do Corinthians, o River do Piauí e o Rezende. O grupo 16, de Suzano, terá a União Suzano, Fortaleza, Ituano e Concórdia. O grupo 17, que vai ser realizado em Porto Feliz, terá o Desportivo Brasil, Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto e o IAP do Maranhão. O grupo 18, de Jundiaí, terá o Paulista, Ceará, São Bernardo de São Paulo e o Bragantino do Pará. O grupo 19, de Jaguariúna, terá o Jaguariúna, ABC de Natal, Redibo Bragantino e o Fluminense do Piauí. O grupo 20, de Itapira, terá o Itapirense, Cruzeiro de Minas Gerais, Retro e o Palmas. O grupo 21, de São Caetano do Sul, terá a equipe da casa, São Caetano, o São Paulo, a Perilima da Paraíba e o CSE de Alagoas. O grupo 22, de São Bernardo do Campo, terá o Esporte Clube São Bernardo, Londrina, São Bento de Sorocaba e o Aster do Espírito Santo. O grupo 23, de Osasco, terá o Osasco Aldax, Joinville de Santa Catarina, Santo André e Camassariense da Bahia. O grupo 24, de Santana da Parnaíba, terá o SCA Brasil, Vasco do Rio, Rio Claro e Lagarto de Sergipe. O grupo 25, de Moji das Cruzes, terá a União Moji, Inter do Rio Grande do Sul, Portuguesa de Desportos e São Raimundo de Roraima. O grupo 26, de Guarulhos, terá o Flamengo de Guarulhos, Havaí, Guarulhos e o Santana da Mapá, clássico, aí de Guarulhos. O grupo 27, que vai ser realizado em Mauá, terá o Mauá, Atlético Goianiense, o Mauá Futebol e o Volta Redonda. O grupo 28, em Diadema, terá o Água Santa, Palmeiras, Real Ariquemes e Assu. O grupo 29, em Barueri, terá o Oeste, o Flamengo do Rio, o Floresta do Ceará e o Forte do Espírito Santo. O grupo 30, em São Paulo, terá o Ibracina, o Náutico de Recife, Inter de Limeira e o Serranense de Minas Gerais. O grupo 31, também em São Paulo, vai ser realizado na Moca, terá o Juventus, o CRB de Alagoas, Portuguesa Santista e o Canaã da Bahia. E fechando, o último grupo, também em São Paulo, só que no campo do Nacional, terá o Nacional de São Paulo, Coritiba, Carpivariano e o Real Brasília do Distrito Federal. Esse foi um vídeo para trazer regulamento, direitos de TV e grupos da Copa São Paulo. Se você gostou, deixa aquele like, que vai ajudar demais aqui o Golzaço. Golzaço, que vai seguir acompanhando tudo da Copa São Paulo, tanto aqui no YouTube, como também no nosso Instagram, hein? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal e não esquece de seguir o Golzaço nas redes sociais. Tamo no TikTok também, hein? ArrobaGolzaço, procura lá e segue a gente no TikTok, também no Instagram. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.